Eu não vou sair daqui cara, vocês piatam de arte Eu não viu, ele é burro Ai ai Ei, eu falei, eu sabia que Viu quando você foi e saiu todo mundo Eu sabia Essa foi muito boa cara E aí galera Como é que vocês estão aí Vou começar mais uma live O último tá com uma cara de brabo, sai fora Eu tô sempre feliz cara Marquinhos, Tupi, Carlos Kowalski, Cauã André Gomes André Gomes chegou como Nossa, aquele momento galera, você tá só esperando explodir Olha o cachorro ali na frente do helicóptero O cachorro corre mais que o helicóptero Vai morder minha bunda Pra participar do sorteio tem que estar online na hora do sorteio Se não estiver aqui na hora do sorteio, perdeu Ontem, quem veio ontem aqui Que conhece a plataforma já viu como é que funciona Obrigado a todo mundo Muito obrigado galera que tá seguindo aí De coração E quando tiver mais gente Daí faz em dois andares Se for um raid nos caras online Faz em dois andares Mas dá pra ficar um cara embaixo Dando cover e outro em cima Tá bem das horas, gostei Ali em cima Passa entrezinha e o negócio ficou bom também Quando vocês fizeram lá O gerador Quando botar Quando bota o geradorzinho aqui GG Quer que bota ou leva um? Não, não, não precisa não Nós estamos em quatro Quatro pessoas Não segurar um counter Bom, se bem que nós já fomos hypados em quatro Dentro da base ainda, né? Essa aí a gente não lembra não É o último Quem tava na live galera O dia que os caras Weparo Nós dentro da base Weparo Literalmente Weparo Eles tão de arte Eu não vou sair Eu não vou sair daqui Cara Espirar tão de arte Eu falei Eu sabia Viu como é que você pode sair todo mundo Dali Eu sabia Essa foi muito boa Essa vai pro começo do vídeo Viu só abóbora aqui Vou ter doce de abóbora aqui Essa foi muito top Essa foi muito legal Foi legal Falei que dá pra ver as bolinhas Só pra ver as bolinhas grandinhas Tá, eu não vou levar muito rock Vou levar só uns dez ali Daí depois eu volto Porque se ela tirar A gente tá safe ainda Ela tira no negócio Você quer ficar onde? Lá dentro é a porta blindada Tem sempre Entre tudo Debanda pra esquerda Debanda pra esquerda Tem sempre Entre lá dentro Pelas janelas Dá pra você tirar um de fogo aqui agora Ou você subir Pelo teto não tem nada Peraí Vai pra direita Ah, você tem que ir pra cama, né, galera Pode ir Pode ir indo Você tem que ligar a cama comigo É melhor Vou tirar aqui o stream mode E põe pra asponir Aí, tenta estabilizar bem aí Que da zora Vai indo pra frente agora Dando leves toquinhos Que eu errei o lugar do rock Era pra ter Quero tentar acertar, galera Lá naquele meio, ó Bem ali naquele meio Acertei Nossa, na mosca, velho Aí, ó Nossa, se conseguisse parar aqui assim Quem é que é o líder do grupo? É o último? Não, é o Cadão Não, o rock de fogo Não queima mais eólica, galera Não queima mais eólica O rock de fogo agora Agora é só chumbinho Queimar? Acho que queima, né, chumbinho? Mas é bem pouquinho o dano, não é? Não dá dano mais não Não dá mais dano, né? Não, o L já roquetou Nossa eólica Já não deu nada de dano Nossa, com a fumaça na frente Na hora que eu lanço o míssil Seba, manda seu nick pra mim lá no grupo Pra me passar uma cama pra você Não, é gravada, Vandro Até previ que você ia comentar Valeu, Felipe Valeu, Alisson Valeu, Brenner Valeu, Arthur Alexandre Obrigado aí pelas Coca-Cola Madson Tá bem ali depois do blindado, cara Já sei como raidar Pode ser Aquela sentry tá onde ali Que viu nós, cada um? Tá dentro ali, ó Tá ali nos lootzinhos ali, ó Naquele... Na... 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 Na sornalha Na janela Se a gente subir lá E dar uma picaretada ali Tá bom, tá? Por cima da idade boa Na janela Na janela Tinha o último As suas... Aí, boa Eu não tava vendo a gasolina Eu ia falar pra você virar pro lado Se a gente subir aqui, ó E subir E começa a bater com a picareta ali Não é quebrar tudo isso aí Ui, tem, tem, tem Pode ficar, pode ficar Vazei da boca Por que que ela não atirou de costa? Ah, começou a girar mais forte a antiaérea Tava desligado A eólica Começou a dar energia agora Começou a dar energia Vou pôr minha cama aqui Que eu ganho mais Em casos de emergência Aperte o botão espaço Tem uma trap de 12 ali em cima É dois rockets por muro, né, cara? Nós vamos perder quatro rockets Se explodir um muro Será que compensava Explodir esse muro? Acabou, acho Acabou 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 Não, acabou não Fala gasolina, hein? Tô olhando Valeu, facão negro Eu chamo você de falcão Filho do chapax Obrigado também, mano Ah, é? Vai cair em cima Me larga em cima Dá uma sorte de drop vindo, mano Vai cair aqui Vai cair aqui Otimizado Mas é um jogo bom Nossa, nem deu dano, mano Aqui, atirou nove de vida Nossa, não deu dano nada na coisa, cara Opa Ui, quase fui pra polenta, acredita? Ninguém pensa nisso daí, né? Os caras sempre precisam falar Vou pai Pronto, acabou Olha isso Eita Morreu Não, mas quase Que cagaço, velho Vai ser curioso Olha aí, aí dentro, né, Xamon? Aí dentro, né, Xamon? Curioso mais cedo Aqui, ó Aqui tem uma janela aberta Aqui, não tem? Embaixo de mim, ó Tem Tem Você consegue ver umas fornalha? Ó o laser É o laser do Xamon Então, é aqui, ó Ela tá mais ou menos aonde? Aí onde você tá? É, fica aqui, ó Fica aí, Xamon Vou lá olhar com ele Isso aí mesmo Ai, Xamon eu morri Nossa, quase matou eu, mano Sério? Oxi Achei que não varava pra cima Mudando a rocha de fogo Para Acertou nela? Acertou, ela tá pitando Tá pitando Ah, conta não Você mata a gente aqui É, por isso que eu não falei Quebrou Quebrou uma Quebrou uma Onde é que tá essa outra? Quebrou duas Quebrou as duas? Quebrou Não tá gritando mais, não Depois que quebrou Ainda tá a última gritando Vou tirar um print pra vocês verem É, é bugado ali É, aqui quebrou elas Cuidado que a safe zone, hein Eu acho que aqui ela atira Já, não atira Se você subir aqui Eu tenho que cuidar Mandei lá no grupo Morrer Será que eu vou morrer, galera? Daqui e ali Tá muito perto, né, cara? Tá muito perto, galera Uma fundação Vamos lá pra fora Dá pra você conseguir ir pra fora? A coca ajuda a subir nível? Ah, entendi Consigo um tetezinho pra fora Aqui assim, ó Eu sou alieninja Cuidado aí que o vovô Que tá aí agora, hein Vamos lá pra volta Sai, sai, sai Pode ir, pode ir Pode ir Ó, tem outra base lá Aquela ali Nós deixamos o Tebato Nós vimos essa base ali Ela não vai dar na base do Tebato Com eólico É, tem que esperar o último pra gravar A gente vai raidando outros Tem aquela lá do gelo, hein, cada um Gelo? Do lado das antenas Ih, tá quebrou tudo lá dentro Ó, cuidado A coisa de fogo, hein Não quebrou a que eu queria, cara Tem uma trap de fogo ali dentro Aham 139 Vamos gastar Tem bastante loot lá na base A gente faz mais se precisar Não pegou 100% na blindada Tá indo pra cima? Não, aqui desce É bem aqui mesmo, galera Tem que roquetar ali Vai ter que roquetar o blindado, cara Eita Porra Como é que você me enxerga daqui aí? Eu não tinha visto você Deu muito ruim cada um Tá preso? Não Tô fazendo uma bandagem Com a mohia aqui Quer cura? Não, eu tô pensando Tô pensando É, joga pra mim uma seringa aí Ele parou na medida trap E ficou olhando pra trap ali, mano Não era pra legal que isso ali Cadão, como é que é, Cadão? Valeu O nome da bind O botão que tá é On Open Break Open the door Se aparecer alguém Terminamos aqui Melhor atirar daqui Não, e me diga Como é que essas traps não quebrou No AOE do lado delas, cara? Só um perito de adamântico Olha o AOE Do lado das traps, véi Elas não quebrou Tem que ter a física esse negócio aí Tá bom, lixo Tem miso suficiente aí? Ou precisa buscar? Não, acho que vai dar Boa, galera Tamo no nível na bancada Pro quebrar essa Ó meu recolho Ó meu não recolho Ó meu hack Saca só meu hack Ó, ó 10, tira certinho Ó o mouse blood Ó meu mouse blood aí Tira a ponteira A ponteira tá tirando seu dano Ah, é mesmo que você tirasse a ponteira? Foi do que mata essa ponteira aqui, ó Eu não uso na K não Só uso na sub Essa K aí foi do cara que eu matei Sorteia só quando eu quiser, mano Só geralmente eu faço Vai daqui a pouco Sorteio vai ser quando começar Mano, essa base aqui é Cuidado o trap shot Nossa galera Eu tinha que pular de lá Pra roquetar aqui, ó Mas se eu pular ali Eu vou tomar da trap shot E agora Como é que eu vou testar Se tem bala Cuidado tem um cara pra ir Mentira, chama É, pra cá Acho que não tem Tecido que nós precisava Já cheio de monte aqui Tá bem aqui, galera Passa por cima da mente da 2 A trap shot Eu acho que nem tem bala, não? Acho que não Não, não tem É bem aqui que eu vou roquetar Cuidado aí, Xamon Que eu vou roquetar bem aí Eu sei que tem trap lá de fora, Xamon Eu tinha visto, mano Cuidado Aham, quem tem Saindo do lado contrário Entre trap shot Tomara que não tenha, galera Se tiver uma trap aqui Uma centriga aqui Agora vai dar muito ruim pra mim Eu tava roquetando bem no blindado Onde tá Passar em fumaça Aqui Tem o gasolina no chão aí Não sei se é muito É, aqui Já chamam uma princesa Acho que é bem aqui, galera Nossa, vai dar bem certinho os mísseis, eu acho Mais trap shot Essa aqui é a base das mil trap shot Aparece o nome quando bate assim? Não Aí, ó Tamo na boca do lobo Valeu, Neon Valeu, Samuel Eu devia Não, 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 não Da onda É, morreu Vou buscar ele lá fora Vou buscar alguma coisa lá na massa Que nada, velho? Nada, não Acertei Mano, essa aqui foi inesperada, cara Tô com oito bala, hein? Pô, parece que eu esqueci que a... Eu tenho quatro Parece que eu esqueci que essa aqui é a bala A casa das mil traps Se nós tomarmos um counter aqui vai dar muito ruim, velho Parece que eu esqueci qual base eu estou raidando, né? Ô, último, tem a terra aí, gasolina E essa aqui no chão? Não tem nada Você caiu um gasolina aí Caiu o gasolina Aham, peguei já Pegou? Ah, tem mais porta aqui, galera Mano, eu vou andar só no toquinho Eu vou andar só no toquinho, assim, ó É, eu não fiz tudo esse gasto aqui Pra vocês terem tranqueira, né, caras? Nada Tem armamento Vou começar tirando as armas desses caras Que se logarem, pelo menos arma não vão ter Eu não recuperei Tem mais coisa aqui pra nós Nossa, chamão Desce aqui e pegar esses metal de alto pra garantir já Pega ali que chamão do baú Último baú da direita Grandão Tem tecido aqui, gente Eita, o barulho não dá o preço Vai garantir ficar aqui, né? Vai garantir Valeu, Yuri Valeu, Igor Matheus Treme tudo, velho Eu nem senti, tipo, tremei Mas só o barulho que lá faz Cê é louco Aqui tá o gerador dos caras Mais o bazooka Ah, tem uma rocket aqui Ah, de alta velocidade Vai se lascar, pobreza É explosivo também Tem um foguete Tem um foguete? Jurei que aqui poderia ser o armário, cara Tá mais pra cá ainda, eu acho Tô com 280, cara Tô nem aí Pô, onde é que esses caras me criam o armário, véi? O que cê tá fazendo aqui, Adão? Sei lá Tá analisando aí o teste Será que é a praça desse aqui, não? Tô andando aqui Não, não Tá aqui pra dentro Cuidado Não vai afoito, não Aqui não anda afoito, aqui não Olha o que ali na frente esperando O Tô olhando é nossa mesa de trabalho Que vai sair A gente vai ter que usar a escada Já tem mesa 3 ainda, né? Essa aí é a 2, né? Essa é a 2 Aqui dentro A base dos caras tá aqui dentro agora Nessa parte de baixo Tá aí Tá aqui um rocket rápido nela Aí vai que ele me matar A explosão é bem antes do barulho de saída Vamos ter que ir na base fazer rocket Bora Vai ter que ficar Vai ter que ficar um aqui, hein? Eu ia ter bato Como você não quebrou? Secondary Ai Alguém Tira as pernas Não Eu preciso ir pra base Por quê? Muito sulfur Opa Eu vou levar rápido A gente vai levar rápido O sulfur e já volta, hein? Pô, essa base aqui é câncer, hein, galera? Que basezinha câncer, véi Ah, tamo começando a achar o loot dos caras Achamos Achamos a parte dos loot dos caras aí, ó M249 e tudo mais Boa Boa Aí sim, véi Vai assustar o outro, desgraça Eu bem de boa aqui achando que o Xamun tava lá fora Parece uma lanterna me clareando aqui Tipo, o chapa Eu vou fazer isso mesmo Monte de jack, bolts Olha a fornalha Nossa, que delícia É o que eu quero, galera Eu tô procurando quem mora aqui Pra ver se o maluco matei É o aqui, ó Tá aqui, ó Esse aqui é o... Alena Foi ele mesmo Valeu, tubar Alena Não é a Malena, tá, galera? É a Alena Tudo de munição, né? Chamo Aí, ó Leva mais uma coisa aí A gente tá na base Não, não Último carregando o time História de ator Eu louco, hein, X- Olha aí, M249, galera Não mexe Nada, 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 nada Opa, achei as outras princesas Que malditos Essa base é câncer, véi Ah, não, não vai ser não, galera Deixa eu só acabar esse fogo Não, mas não Eita, caiu a luz do nada Ó, o nome dos caras Nome dos caras Vê se vocês lembram De alguma live de vocês Alena Alena Mami Mami e Colin Alena Colin, Colin O Colin O Colin E o outro que eles me mataram Lá em cima Lá farmando Alena 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 é loira Ah, vai se lascar, véi Vou saber Que cor do cabelo Não quer saber Se passou esmalte Também na unha Não O loiro é o boneco O boneco é ser loiro Porque esse deck Tá morrendo na center Lá na nossa base Esse negócio blindando Que não serve pra nada Não vai ser Aí mesmo, cara Quer ver? Agora eu pego o martelinho E tiro a janela Cara, muito bull Esses caras Nossa, olha o balzinho Vai o balzinho Calma Se ele passar aqui Vai dar ruim Só tirar a janela agora Aí, ó Quer descer aqui na escadinha Rapidão? Fica lá embaixo É, o armário deles Não tá tão bom Tem uma escada aqui Do lado Um dos lados Aqui, ó Nossa, véi Os cara tinham Os cara eram os reis Dos metal de alta Como que o sistema elétrico Desse tava ligado Sendo que aqui Na alavanca Eu tava desligado Eu acho que eles não sabem Mexer no negócio elétrico não Tá, tô ligado Ah, tem a recarga Aqui A recarga também, acham Bateria tá ali No outro lado também Já já tem sorteio, hein, galera Vou começar a levar loot Quero focar em pegar Esses metal de alta Nossa, os caras Acho que eles deixam Essas doze aqui Pra defesa de base, né, Xamun? As doze Tem um monte de doze bala azul aqui É pra defesa de base Certeza Quero também Ah Madeira Pra que que eu morri aí? Pra doze, né? Tem trepa Posso descer ou tem trepa aí? Não, não Pode descer Eu tirei todas as balas De todas as trepas Esses caras vão voltar E vão querer entrar aqui na base, galera Quando eles forem fazer isso aqui, ó Se vinculear aqui na janelinha Vai tomar Tem aquela trepa aqui Tem Tem, tem O saquinho no chão é bala Boa Vou colocar mais uma ali, ó Tem mais uma aqui, ó Também, ó Ali, mais pra trás Essa aqui foi a base das mil trepas, né, cara? Então pera lá que nós vamos Nós vamos ajudar esses caras Se escapar daqui Ela vai morrer pra essa aqui, ó Ah, não dá pra pôr Dá pra pôr no muro de lado? Não dá Não, não, não deu Onde eu queria não deu Ah, mas morre, cara Se eles virem curiar aqui Eles vão morrer na hora Tem outro aqui ainda atrás Ali onde você pegou Esse aqui deu boa É só pra eles morrerem mesmo Eles entram por cima? Onde é que é a porta de entrada Desses malucos? Aqui é De cima é Olha o sapão Ah, eles entravam por cima Algum lugar é por... Ah, aqui, ó Eles entravam por aqui na base, ó Por aqui, ó É, então, ó Isso aqui no chão é bala de trepa Cuidado, eu não subi aqui Não vem pra cá onde eu tô, hein Tá tranquilo Pra levar, hein Tem muita coisa ainda pra levar mesmo Vou nem grifar aqui, galera Deixa eles fazerem esse caminho, ó Ó Ah Entendi onde é que esses caras iam Quatro Três Dois Um Zero O ganhador foi Robson GJ Robson GJ Você ganhou Você ganhou, Robson Comenta aí no chat, Robson Comenta no chat aí, Robson Cadê o Robson? Vamos ver se a gente acha ele Robson GJ Quem? Cadê o Robson? Não é JG, não? É, JG Aí, achei ele, ó Achei ele Achei o Robson Ai, para de falar no chat Tô tentando pegar o nome do Robson Cadê? Peguei Consegui 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 você, tá, Robson? Daí eu vou conversar com você em privado, tá? Então, muito obrigado, galera A todo mundo que assistiu a live Tchau 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 Tchau